Olá, crianças, tudo bem? Olha, gente, eu estou muito feliz com os vídeos que vocês têm me mandado fazendo aula. Parabéns, crianças, vocês estão arrasando dançando com a tia. Vamos continuar? Mas para isso, eu queria que você utilizasse agora, que você corresse lá no seu quarto, onde você guarda suas coisas e pegasse pulseiras. Prontinho? Pegou suas pulseiras? Olha, nós vamos colocá-las na mão direita. Se você é destro, é na mão que você escreve. Se você é canhoto, a mamãe já te contou isso, então não é na mão que você escreve, é na outra mão. Coloca a pulseirinha na mão direita para essa música que a gente vai dançar, tá bom? E sempre que a tia Mayra falar braço direito, a gente vai usar a mão da pulseira, combinado? Vamos lá? Abre e fixa, a mão esquerda, abre e fixa, na minha esposa, a minha esposa, a minha esposa, a minha esposa, a minha esposa. A direita! 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 Um beijo!